Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv Assistente pessoal foi quem injetou droga que matou o ator Matthew Perry, diz investigação O que é isso aqui? Um dos cinco presos por envolvimento em overdose acidental do ator foi o responsável por aplicar droga Notícia chata pra caralho, assistente pessoal do ator Matthew Perry, aquele cara do Friends né? Morreu esse ano Kenneth Iwamasa foi responsável por injetar a dose de cetamina que levou a morte do ator aos 54 anos Ah não, foi ano passado, outubro de 2023 Ele e outros quatro foram presos, acusados por promotores federais, blá 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 Foram presos dois médicos da Califórnia, um traficante de drogas conhecido como Rainha da Cetamina E um outro suposto traficante de drogas Tá bom cara, então eu quero saber cara, se essas são as pessoas que circundam a sua existência, você tem mais é que morrer Não é que você tem que morrer, mas se você morrer ninguém pode ser preso, tá bom cara? Se... Ah, gente, o que... Olha só cara, você tá entendendo o que aconteceu nessa notícia? O ator era drogado e ele morreu de overdose Aí vão lá e prende a traficante Quantas outras pessoas só conseguiram ter um bom momento com a cetamina? Quantas outras pessoas só encontraram Deus, conversaram com ele, voltaram e melhoraram sua vida E melhoraram sua relação com essa família Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Aí o... Aí o... Aí o... Aí... Aí prende a traficante E aí... Sei lá cara O produto que ele vende não é bom ou ruim Bom ou ruim é você Eu não uso drogas Porque eu sei que eu sou ruim Eu sei que se eu usar LSD Eu vou me jogar pela janela Eu vou ter overdose Eu vou... Eu vou pro caralho Então eu não uso Mas se eu... Se eu for irresponsável E for comprar Não, não é essa frase Se eu for um cara irresponsável E aí eu vou lá e compro Um LCD, uma cetamina Aí eu uso e eu morro O traficante vai preso Não, quem tem que ser preso é a minha família Que me criou Uma bicha que não consegue usar droga Sem morrer E outra coisa Quantas outras... Cetaminas o Matthew Perry usou E ele não morreu E se o personagem de Friends dele Ele só conseguiu acessar e criar E atuar daquele jeito Graças a cetamina E aí você vai dar royalties pro traficante Você vai dar uma medalha pra ele Você vai... Ele vai participar do VMA Não é VMA Do... Do Oscar Não, tem um só de série Ah, é o Oscar da série Ele vai ganhar uma estatueta também Ou ele só é preso quando o cara morre E quando o cara cria um álbum de música incrível Ele não ganha um pouco Ele não vai junto receber o prêmio Por ter fornecido aquela droga incrível Pra aquele artista A vida é o seguinte, cara Você morreu Você morreu Se não foi um tiro na minha cabeça Um acidente de trânsito Um... Avião que caiu Puta de novo essa referência Se não foi nada Se eu não matei ninguém Se eu só vendi um negócio pro cara E o cara usou errado Usou certo e morreu O problema é dele Não é meu Tá bom? Mas chega esse negócio aí O traficante vai ser preso O traficante... O traficante tem que... O traficante tem que nada Ele só... Ele só vende um negócio Porque esse que é o meu ponto Porque se o traficante vai ser preso Porque o cara morreu De overdose Ele vai ganhar Os louros Quando esse cara usar droga E criar uma obra de arte incrível Não, nenhum dos dois Então deixa o traficante em paz Hashtag Deixem os traficantes em paz Leave Britney alone Podemos iniciar essa campanha Aqui no podcast saco cheio Deixe os traficantes em paz O traficante ele só joga semente Ele só distribui elementos químicos por aí E é vai do seu sistema gostar Ou não, cara Você tá entendendo? Cara, eu posso comprar um pendrive Com informações Plugar no meu computador E ele bugar e quebrar Ou eu posso enfiar E ele se torna um MacBook 2040 Não sei se isso pode acontecer Mas você entendeu o que eu ia dizer Isso é droga Tá bom? Conheça o seu sistema operacional E saiba que tipo de pendrive Você pode colocar lá dentro ou não Eu conheço muito bem O meu sistema operacional Por isso eu não uso álcool Nem drogas Porque eu sei que pra mim Vai ser um vírus Vai ser Uma coisa prejudicial Pra outras pessoas Pode ser uma coisa incrível Bukovsky Por exemplo, não bebia pra caralho Escreveu um monte de livro Tá bom, tá lá Se eu beber A minha vida acaba Eu não consigo fazer O que eu tô fazendo aqui agora Eu tô há 40 minutos falando Se eu tivesse bêboro Eu estaria em silêncio Sem nenhuma ideia Sem nenhuma palavra Passando pela minha cabeça Cada um Cada um Agora A culpa é A culpa A culpa é do cara Que pra acessar O que eu acesso sóbrio Ele precisa se drogar Eu gostaria que todos vocês Conseguissem acessar Esse estado de criatividade De fluxo De flow De ideias Sem precisar usar nada Eu gostaria Mas Infelizmente Vocês não são autistas E vocês precisam usar coisas Pra sentir o que um autista Sente Cara, sabia que é isso? Cara Você Normal Você precisa usar LSD Êxtase Álcool Pra sentir o que eu sinto O dia inteiro Na minha cabeça Tá bom? Eu tô sempre olhando pras coisas Eu tô sempre viajando Na maionese Eu tô sempre achando Tudo curioso Tudo estranho Tudo incrível Ao mesmo tempo Tudo cruel E lindo E eu tô sempre pensando E viajando na maionese Você não Você tá sempre na realidade Você tá sempre Brabo Você tá sempre De mau humor Você tá sempre Vendo as coisas Como elas são E você precisa ir Pro meio do mato Tomar ayahuasca Pra ver Fantasma E ver Coisas que não estão ali E ter Elucidações Eu não preciso disso, cara Eu já tô assim Agora Eu só tenho esse Soundboard Porque eu tô na mesa Do som Do Cara, aí depois eu explico Por que eu tô em casa Mas eu só tenho Esse soundboard aqui Então eu não consigo fazer O From Que seria Bem mais É Low time Não, sei lá Tanto faz também Às vezes botar um negócio Que não era pra ser Também é legal Tá? Então, cara Se você tem que usar droga O problema não é meu Nem do traficante, cara O problema é todo seu, cara Se você teve que usar droga Pra ver as coisas Como elas não são E a vida ficar um pouco Mais leve Mais divertida O problema não é meu Nem do traficante Tá bom? A culpa não é nossa Que você é um cara normal, cara Na verdade O seu problema é É se você Todo mundo que morre de overdose O problema foi Ela era ela Tá bom? E você não sabe usar Você tá em busca de algo Que não tem aí dentro E aí você precisa Ficar doido E fantasma E entrar em contato Com antepassados E ver Medusa E ver Sei lá, cara O que você precisa O que você precisa ver? O que você precisa usar Essas merdas, cara? A vida já não basta Pra você ficar Completamente louco? A vida já não é o suficiente Pra você Entrar em parafuso Você não anda na rua Não, cara E vê um monte de carro Estacionado na Na rua E você pensa Cara, carro? Um atrás do outro Alguém desceu aqui E onde essa pessoa tá agora? Como que todo mundo Sabe dirigir? Como que o cara Criou um negócio Que todo mundo Aprendeu a dirigir E agora Eu uso o carro Pra ir na padaria Que é duas quadras Na minha casa Isso não te faz Entrar numa Trip danada Eu, cara Olha um prédio Em pé Agora Tá aí o teu LSD, cara Você não precisa de mais nada Olha um prédio Erguido Em pé Com pessoas dentro Cagando E mijando O dia inteiro E esse negócio Tá sempre aí, cara Tá o dia inteiro em pé E tem um Cubículo Mágico Dentro dele Que te leva Pros andares Isso não é suficiente Pra você entrar Numa trip? Você precisa Pro meio do mato Tomar ayahuasca? Você precisa Ir numa esquina Comprar maconha Com cara de capuz? Você precisa Encomendar cogumelos Da Holanda? Anda na rua, cara Tá aí o seu cogumelo Da Holanda Fica parado Olhando pra sua mão Tem cinco dedos Cinco dedos Você é o resultado De uma célula Que tava embaixo Da água E bateu o sol nela E ela saiu andando Tá aí O seu Éstase As vezes os caras Vêm Assistem o podcast Os desavisados E falam Meu Deus Quanta maconha Esse cara usou Para falar Nenhuma 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 Eu não preciso Eu sou autista O que significa O que significa Que eu tô sempre Chapado E as vezes Coisas criativas E malucas Pra nós Tá bom Se você precisa usar Cetamina Pra Ter uma vibe Boa E ter Visões Incríveis Você devia Estar numa padaria Fazendo pão Agora Com todo respeito A quem faz Aliás É tipo assim Você Você não Você não Precisa Você não Se Deus não te deu Você não precisa Esse é o meu ponto Tá bom Sabe quantas gotas De álcool Eu tomei Pra falar 44 minutos De pura bobagem Zero Sabe quantas drogas Eu tenho no meu bolso Agora Nenhuma A minha droga Está no meu cérebro O dia inteiro Disparando Coisas incríveis E coisas horríveis Ao mesmo tempo Que é depois A bad trip também Você vomita Não vomita Você não fica mal Você não tem ressaca Você não tem que tomar Engove Você tem né Então Eu tenho tudo isso Sem precisar Gastar dinheiro Seu otário Seu drogado Otário O que você almeja ser Eu sou o dia inteiro Cara Toda vez que você vai Até o seu traficante local O que você está falando Para ele é Cara eu quero ser Que nem o Arthur Petri Tá bom Então Foram presos Dois médicos Da Califórnia Um traficante De drogas Conhecida como Rainha da cetamina Pera então Ela era conhecida Como rainha da cetamina E ela estava solta Até agora Se você sabe Que existe Se você acha Droga Crime E tráfico Crime E você sabe Que existe uma pessoa Que se autodenomina E é denominada Por todo mundo Como rainha da cetamina Como que ela está solta ainda Você está entendendo Que o mundo É uma grande hipocrisia Do caralho Está tudo errado Nesse caso Está tudo errado O Matthew Perry Queria sentir coisas Que ele não conseguia sentir O dia inteiro Ele tomava cetamina E porque ele era rico Ele tinha contato Com as melhores Cetaminas do mundo E a traficante Dele se chamava Rainha da cetamina O que tem de raro Até agora Aí ela Ela trafica Desde sei lá Quantos anos O suficiente Para ser chamada De rainha da cetamina Um cara morre Agora ela é presa E eu vou perguntar de novo E todos os outros Artistas Atores Músicos Roteiristas Escritores Que tomam essa merda Não morrem E criam coisas incríveis Você vai soltar ela agora? Você vai soltar ela? Cara Posso dizer uma coisa Cara Eu acho Que todo artista Depois que conclui Conclui sua obra Devia colocar nos créditos Além de Daquelas bobagens Que tem em câmera Produção executiva Música Efeitos Todas aquelas merda Tinha que ter Traficantes No No início dos créditos Traficantes O nome do cara E a droga que ele vendeu Para o cara poder criar aquilo Traficantes Rainha da cetamina E Dê mais nomes De Traficantes Se você Faz música Na contracapa Do seu álbum Devia ter Todas as drogas Que você usou Na criação Daquele álbum Para as pessoas Saberem a verdade Cara Tá bom Todos os álbuns Dos Beatles Devia ter A quantidade De droga E qual droga Desusaram E quem vendeu Porque esse cara Tem que ser famoso Tem que ganhar os créditos Porque ele é tão importante Quanto um diretor De imagem De som Ele é tão importante Quanto o cara Que gravou E mixou os álbuns Porque Sem a droga Que aquele cara usou Não teria nada Para mixar Cara Agora Se você é um artista E você criou algo Sem drogas Você tem que escrever O nome do seu problema Toda obra de arte Tem que ter Ou a droga Que o cara usou Ou o problema mental Que ele tem Porque ninguém Cria nada Se não for Completamente Débil mental Tá bom O cara fazer Uma série Que se chama Friends E fingir que ele é uma pessoa Que ele não é por anos E enganar um monte de pessoas Ao ponto das pessoas Não reconhecerem mais O ator E sim o personagem Esse cara tem que ter Algum problema mental Ou ele tá drogado E eu quero saber Qual o problema Ou qual a droga Iwamaza De 59 anos Era assistente pessoal Do ator Que interpretou Chandler Na série Friends Os dois Viviam na mansão Da Califórnia Onde o ator Foi encontrado morto Dentro de uma piscina Segundo os documentos Da acusação A traficante Jasvin Sanya A rainha da cetamina Foi quem forneceu A droga A Iwamaza Então ele tinha Um assistente pessoal Que comprava a droga Da rainha da cetamina E dava pro cara E ele morreu A seringa usada em Perry Foi dada ao assistente Por Salvador Placencia De 41 anos Médico que também Distribuiu cetamina Para Perry E seu assistente Do passado Ele teria conversas Com outros médicos Com outro médico Mark Chaves De 54 anos Eles discutiam Eles discutiam Como tirar dinheiro Do ator Com a venda de cetamina Chamando-o De idiota Ele é mesmo Pelo amor de Deus Bicho Esse é o meu ponto Por que que a gente Finge que as coisas Não são como elas são Se você precisa usar droga Você é Completamente Idiota Tá bom Vamos combinar isso agora Qualquer droga E se eu sei Que você é idiota Por que que eu não vou ganhar Dinheiro com você Se eu sei que você precisa De cetamina Pra ficar bem Pra sentir coisas Pra se sentir criativa E você tem infinitos Milhões de dólares Na conta Por que que eu não Vou vender Pra você Hein Falei que nem o Galvão Agora Tipo assim As pessoas Descobrem a verdade E ficam atordoadas Essa é a verdade Cara Se você usa droga Você é idiota E o traficante É esperto E ele quer ganhar dinheiro E você que se foda Cara Chaves concordou Em se declarar culpado Pela acusação De conspiração Para distribuir cetamina E admitiu Ter vendido a droga Para Placencia Que foi preso Com sanha Nessa quinta-feira Eric Fleming De 54 anos Também foi preso O assistente pessoal Se declarou culpado No dia 7 de agosto Por uma acusação De conspiração Para distribuir cetamina Causando morte E admitiu Ter injetado a droga Várias vezes em Paris Sem ser capacitado Para isso Tá, 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 tá E o Amasa e Fleming Podem ser condenados A pena de 15 a 25 anos De prisão Sanha pode pegar Prisão perpétua Placencia Placencia Terá a pena mínima De 10 anos Faz, cara O ator Matthew Perry Era solteiro Não tinha filhos Querido pelos fãs Da série Friends Que teve 10 temporadas Ele lutava contra o vício De drogas há décadas Lutava mesmo? Lutava mesmo? O cara tinha uma equipe De médicos Só para conseguir cetamina Ele estava lutando Contra o vício? Isso é outra coisa Quando a pessoa Eu estou lutando Contra o vício Contra a droga Sabe por quê? Porque eu nunca usei uma Na minha vida Eu estou lutando Contra o vício Em drogas Ele não lutava Contra o vício Ele Abraçava o vício Há décadas Você está entendendo O que é isso? Ele lutava Se você Morreu de overdose Você não lutava Contra o vício O cara que morre De abstinência Aí ele estava lutando Contra o vício Aí está Ele lutou Contra o vício E perdeu A briga Morreu Agora Se ele estava Usando Toda semana Ele não estava lutando Contra o vício Ele estava Fazendo amizade Com o vício Em sua biografia Lançada antes dele morrer Ele contou sobre os vários Tratamentos que fez Ao longo dos anos Aí está gente Está bom Desculpa Essas foram as duas notícias Que apareceram Aqui na minha tela Deixa eu tomar um gole Da minha água Você está cansado Dos mesmos podcasts O tempo inteiro Nós também Então desliga o YouTube E vai para o Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio de verdade A mongolice é absoluta E nunca mais E fecha a porta forever Eu odeio mulher Que fala que dá o cu Eu odeio gente Que fala que come algo Ou dá algo Troço chato Pra caralho Mesmo que não for cu Qualquer coisa Como assim? Ai gente que foi falando De dar cu De chupar pinto De comer buceta Tá bom cara Você é um animal Já entendi Eu odeio sua cu Eu odeio tudo Você odeia quem fala Que come chochota Eu odeio Todo mundo que fala E esses caras Que falam que tem que ser Transarino Porque no livro lá Diz que tem que transar